E aí, meus amigos do YouTube, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre Excel. No vídeo de hoje, vamos aprender a carregar um gráfico da planilha para um formulário VBA e exibir este formulário ao clicar em um botão de comando na nossa planilha. Eu já deixei uma tabelinha de exemplo. Vamos inserir o gráfico e, posteriormente, trabalhar com os códigos para carregar para o formulário. Inserir o formulário e colocar os códigos para carregar este gráfico. Vamos levar este gráfico para outra guia. Seleciono o gráfico, Ctrl X, Ctrl V. O objetivo é colocar um botão de comando do lado da tabelinha e exibir o nosso gráfico em um formulário. Para isso, precisamos da guia Desenvolvedor. Se você não tem ainda, clica sobre qualquer uma das outras guias, clica com o botão direito e escolhe personalizar a faixa de opções. E marca a caixinha do Desenvolvedor e clica em OK. Na guia Desenvolvedor, Visual Basic, caso não apareça esta janela do Project Explorer, vocês vão em Exibir, Project Explorer. Se estiver assim, clica no maisinho, vai aparecer as opções. Em Inserir, escolham User Form e redimensionem para o tamanho que vocês desejam. Clico com o botão direito, Propriedades, vamos mudar o título do nosso gráfico na parte superior. Em Caption, vamos colocar Gráfico. Clica sobre o gráfico e sobre a caixa de ferramentas, as duas ferramentas ali. E procurem pela opção Image. E coloquem, arrastem ela para o gráfico de vocês. Se por acaso na caixa de ferramentas de vocês não tiver o objeto Image, Vocês vão clicar sobre a caixa de ferramentas, clica com o botão direito, Controles Adicionais. E procurem pelo objeto, vamos ver onde que está ele. Na minha opção, somente selecionado para vocês localizarem. Procurem aí no controle adicionais de vocês, onde está Microsoft Forms 2.0 Image. Marca a caixinha e clica em OK. Ele vai aparecer na caixa de ferramentas de vocês. Feito isso, percebo que o nome do meu objeto, Name, Image 1. Duplo clique no formulário, não sobre o objeto Image. E abaixo desse código que gerou aqui do UserForm, clique. Nós vamos criar um procedimento separado. Sub, carregar, underline, tecla shift e o tracinho, está ali o underline. Gráfico. Dou um Enter. Já criou o meu procedimento. Se a gente fazer este procedimento para carregar o gráfico separadamente, nós podemos chamar ele em mais de um evento, sem precisar reescrever o código. Primeiro colocamos um sistema de tratamento de erro. OnError, go to Error. Caso tudo correu bem, exit, sub. Caso contrário, vai para Error, dois pontos. E se a gente desejar, exibe um AMSG Box para o usuário. Error, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas, título da mensagem, Error. Caso alguma linha de comando dê problema, o usuário vai ser apresentado para esta mensagem, e não para o código com o problema. Para carregar o nosso gráfico, primeiro precisamos ativar a planilha onde está o gráfico. No meu caso, ele está na planilha 5. Deixa eu fazer uma alteração para não confundir vocês. Então, esta é a aba do gráfico. Voltando para o VBA. Então, perceba que eu tenho planilha 5 fora do parênteses e gráfico dentro do parênteses, que foi o nome que eu renomeei da guia. Eu preciso utilizar o nome interno do VBA, que é a planilha 5. Planilha 5.activate. No meu caso, no caso de vocês, vão verificar onde está o gráfico de vocês, em qual planilha. E uma variável para pegar o nome renomeado desta guia, de plan a string. E este plan vai ser igual a planilha 5.name. Desta forma, a gente evita erro no nosso código, se o usuário for alterar o nome da guia gráfico. Show de bola! Pegamos o nome renomeado, com esta variável plan. plan, na sequência, vocês vão escrever assim. Current chart igual a sheets, que é a planilha, abre e fecha parênteses. E o nome da planilha que a gente vai trabalhar está dentro da variável plan. Plan.chart objects. Objects. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Chart objects. Já tem um S. Abre e fecha parênteses. E dentro, vai a posição do nosso gráfico. Como a gente tem só um gráfico, na plan 5, eu sei que ele é o gráfico número 1. Se eu tivesse outro gráfico logo abaixo, seria o número 2. E assim vai. Então, é o primeiro objeto da minha planilha 5. Ponto, activate, para ativar este objeto. Podem copiar esta parte. Set current chart vai ser igual a sheetsplan, dá para copiar uma parte aqui. Olha, até aqui. Sheetsplan.chart object 1.chart. Quando a gente fala de chart, pessoal, é gráfico, em inglês. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. Próxima linha de código vai ser para saber em qual pasta e qual nome a gente vai atribuir o gráfico. Porque a gente precisa salvar este gráfico como uma imagem para, posteriormente, carregar no nosso objeto IMAGE do formulário VBA. Acima, vocês coloquem mais uma variável. In pasta, nome, vamos colocar este N em caixa alto, as string. E esta variável, pasta, nome, que é onde a imagem vai ser colocada no nosso computador, vai ser no mesmo lugar onde a planilha estiver salva. This workbook.pet. Então, precisa que vocês já tenham salvo a planilha em uma pasta e no computador de vocês. Não pode ser uma planilha que ainda não foi salva no computador. E comercial, então, tecla shift, o número 7, pessoal, está ali o e comercial. E application, ponto, pet, separator. Mais um e comercial, tecla shift, o número 7, está ali o e comercial. Abro aspas, nome que eu vou colocar nesta imagem. Gráfico, ponto, a extensão, ponto GIF. Precisa ser nesta extensão. Fecho com aspas duplas. Copiem novamente a palavra current chart. Current chart, ponto, export. Export. Para exportar, file name, este arquivo, dois pontos igual, para, para onde ele vai exportar? Para o pasta nome, que tem o endereço que a gente deseja levar, este gráfico como a imagem, para o computador. Vírgula, filter name, filter name, dois pontos igual, abro aspas, tipo da imagem, GIF. Fecho com aspas duplas. E agora, basta a gente levar esta imagem para o nosso objeto image do formulário. Botão direito, propriedades, peguem o name, ctrl-c. Voltamos no nosso procedimento. Image 1, ponto, picture, ponto, picture, igual, load picture, load picture, abre e fecha parênteses. E qual a imagem que o nosso objeto vai receber, que ele vai carregar? A imagem que consta na pasta que a gente definiu e com o nome que a gente definiu. E precisamos voltar novamente para a planilha 1, que é onde a gente vai ter o nosso botão de comando. Planilha 1, ponto, activate. Show de bola, galera. Feito o nosso código para carregar o gráfico para o objeto image do formulário. Copiem o nome que a gente atribuiu ao procedimento, ctrl-c. Voltamos no gráfico. Duplo clique no formulário. Caímos no evento clique. Mas, no lado direito, nessa caixinha, vocês vão escolher o evento initialize. Ou seja, toda vez que o formulário for executado, for inicializado, vai ser executado o código que a gente colocar dentro deste evento. E aqui vocês vão escrever cal e o nosso procedimento carregar gráfico. Voltando para a planilha, ainda na guia desenvolvedor, modo design, na opção inserir, clica na setinha e escolha ctrl-active-x, botão de comando. Coloca ele onde você deseja, na sua planilha. Clica com o botão direito e clica sobre propriedades. No caption, vamos alterar para gráfico. Em back color, dá para mudar a cor desse botão de comando. Paleta, vamos deixar em azul. Fonte, a gente consegue mudar para negrito e o tamanho da letra. E a cor também do texto em for color. Vamos deixar em branco. Voltando na planilha, já personalizamos o nosso botão de comando. Duplo clique sobre ele. E a gente precisa chamar o nosso userform1. Userform1.show Retirando do modo design, clicamos no botão gráfico. Bingo galera, aqui está o nosso gráfico carregado para o formulário. Mas perceba que ele ainda está menor que o objeto image. Se a gente alterar uma propriedade do objeto image, botão direito propriedade. Ele fica do tamanho do objeto. Mas se o gráfico for muito mais pequeno que o tamanho do objeto image. Vai ficar borrado. Então, perceba que ele ficou do tamanho do objeto, mas meio borrado os dados exibidos no gráfico. Para evitar isso, a gente precisa deixar o gráfico mais ou menos do mesmo tamanho do objeto image. Então, deixe em Picture Size Mode, em Mode Clip. Vamos aumentar um pouco o tamanho do nosso gráfico. Vamos ver agora. Dá para aumentar um pouquinho mais ainda. Assim. Show quase do tamanho do objeto image. Mais um pouquinho. E vai ficar legal. Agora sim. Para não ficar essas partezinhas faltando, nós vamos mudar a propriedade. Agora sim. Do Picture Size Mode. Para o Stretch. Aí ele não vai distorcer, porque a diferença é muito pouco. Show de bola galera. Agora sim o nosso gráfico está corretinho no nosso formulário. A imagem que eu falei para vocês que seria salvo na mesma pasta onde a planilha está. Está aqui, ó. Gráfico. Foi o nome que a gente atribuiu à imagem que a gente vai salvar. Sempre que o formulário for executado, vai ser substituído este arquivo. Na mesma pasta onde eu tenho a minha planilha. Carregar gráfico para o formulário. Ele salva na mesma pasta da planilha. Se você ainda não salvou a sua planilha habilitada para macro, precisa ir em arquivo, salvar como. Escolhe a pasta. Precisa deixar nesta segunda opção. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E clica em salvar. No meu caso pediu para substituir, porque eu já tinha este arquivo salvo na minha área de trabalho. Está aí, galera, demonstrado como exibir um gráfico em um formulário ao clicar em um botão de comando diretamente na planilha. Gostaram da dica? Deixe o like na videoaula. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima aula.